Muito legal, cara. Deixem aí como o pessoal encontra vocês, tem vídeo do lançamento, tudo? Como que é? Tudo que a gente filma na nossa rede social, o Instagram é arropaprojetojupiter. Tem o vídeo do Juno 2, que foi o nosso de lançamento lá, tem vídeo da gente trabalhando, então quem tiver interesse em acompanhar um pouco mais o nosso trabalho, pode seguir a gente no Instagram. A gente também está em todas as redes sociais, basicamente, mas lá no Instagram a gente está participando de bastante eventos, como o Campos Clare. E a gente também está começando a manufaturar o nosso próximo mini-foguete. Algumas coisas que a gente está fazendo, a gente gosta lá. Tudo é Projeto Júpiter, colocou Projeto Júpiter. Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo é Projeto Júpiter. Legal demais, parabéns. E quando vem a próxima competição? Essa aí é a SA Cup, hein? A SA Cup é em junho. Todo ano que vem? Todo ano que vem. Esse ano acabou as competições já. Esse ano agora é Projetar e começar a sair do papel. Exato. O foguete que vai competir lá. Com certeza. Já está trabalhando já, já tem coisas sendo manufaturadas, então acho que mais ou menos em abril a gente deve ter o foguete praticamente todo pronto, só esperando para ser lançado em junho. Fazendo o teste, né? Legal demais. Parabéns aí para vocês, viu? Então, obrigada. Continuem aí. Muito legal mesmo o projeto aí e ter essas equipes aí e tomara que dê certo lá nos Estados Unidos. São todos seus. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu demais, viu? Vou falar uma coisa antes. A gente separou aqui um tirante para você. Opa! Isso aqui é igual o meu aqui. Eu banhei na garrafa. Legal. Acho que é bem legal. Ah, vou usar sim. Valeu demais. E aí também fica o convite, né? Se um dia quiser conhecer a nossa oficina lá. O foguete. O Juno 2 está exposto lá dentro. Fica muito à vontade. A gente também vai fazer mais eventos na Paulista também. Levar o Juno para passear também. Para quem tiver interesse em ver um foguete de perto. Em breve a gente vai marcar de novo e a gente vai divulgar lá no Instagram na próxima data da Paulista. Legal. Não, muito bom. Valeu mesmo. Contem aí comigo aí com o Ciência Sem Fim, com o Space Today, no que vocês quiserem. Estamos juntos, tá? Precisa divulgar alguma coisa e tal. Muito obrigada. Só mandar que a gente conversa. Obrigadão, viu? Muito obrigada, viu? Valeu demais, galera. Tchau, tchau. Valeu, viu? Obrigado. Tchau, tchau.